Jesus, as trevas estremecem Jesus, não temerei Ao nome de Jesus, Rei As trevas estremecem Jesus, não temerei As trevas estremecem As trevas estremecem Nenhum mal prevalecerá contra Ti Praga alguma em Tua tenda chegará Jesus, Ele estremece Ele estremece as trevas Tras paz Ele é nosso castelo forte Ele é o nosso porto seguro Jesus, Ele é Jesus Jesus, Jesus Todos os sábados Nesse mesmo horário Milhares de jovens se reúnem aqui neste lugar Pra fazerem isso Louvores são entoados Palavras são ministradas E a presença de Deus se faz realmente presente aqui Mas se você entrar aqui durante o dia Durante a semana Antes da reunião começar É um prédio como o outro Aqui tem salas Banheiros Equipamentos de áudio De vídeo É feito de pedra É feito de tijolo E de cimento E nem temos certeza De que daqui a 50 anos Esse prédio ainda vai estar aqui O que faz com que a presença de Deus Se torne presente aqui neste lugar Todas as semanas Não é o lugar Não é o prédio em si Mas sim Aquele a quem as pessoas Que vêm aqui Buscam Uma vez um rei chamado Nabucodonosor Conquistou a cidade de Jerusalém Ele queimou completamente E destruiu o templo Que Salomão tinha construído Então Ele exilou os israelitas Pra Babilônia Aí o profeta Jeremias Mandou uma carta Pros anciãos Pros sacerdotes E pra todo o povo que estava preso E que tinha sido deportado Pra Babilônia Essa carta Tá no livro de Jeremias Capítulo 29 E a partir do versículo 11 Diz assim Porque eu bem sei Os pensamentos que tenho A vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Pra vos dar o fim Que esperais Então me invocareis E iréis E orareis a mim E eu vos ouvirei E buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração O que traz a presença de Deus Pra esse lugar Não é esse lugar São as pessoas que vêm aqui Quando invocam E buscam a Deus De todo o seu coração Somos nós Que atraímos a presença dele Pra essa igreja Talvez você esteja Na sua casa Cheio de dúvidas E angústias Estamos aqui hoje Pra dizer pra você Em nome do Senhor Busque a Deus De todo o seu coração Agora E você encontrará Paz 1 Coríntios 6 Ou não sabeis Que o vosso corpo É o templo Do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois De vós mesmos Você Não o lugar Onde você está Você É templo Do Espírito Santo De Deus E se aí mesmo Você buscar a Deus Com todo o seu coração Ele se manifestará A você Eu não sei Se você pode fazer isso agora Mas se puder Faça do lugar Onde você está Agora Um lugar de culto Faça desse lugar Um lugar de encontro Se for possível Feche os seus olhos Ergue as suas mãos Invoque ao Senhor Dos senhores Pra que Ele inunde A sua casa A sua vida A sua família Busque de todo o seu coração E Ele trará A paz A paz que dissipa Toda a treva A paz Que dá fim A toda a tribulação Ele traz paz Ele é o nosso refúgio Teu nome é luz E as trevas fugirão Não há outro nome igual Com teu poder Pra sempre reinarás Não há outro nome igual Jesus As trevas As trevas estremecem Diante de ti Jesus Eu não temerei Jesus As trevas estremecem Sim Jesus Não temeremos Não temeremos Nenhum mal Prevalecerá contra ti Praga alguma Em tua tenda Chegará Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe